Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Angélica diz assim, perdoaria uma traição Inovação e qualidade na rede pública estadual Rio ganha escola do futuro com aula de vídeos e games No caderno ataque de um dia, animal brilha em 45 minutos E mais, paciente roubou até sangra E mais, empregos, bombeiros, dicas para o teste físico Hoje grátis, 192 camisas oficiais Você pode faturar uma camisa oficial ao seu time E ainda virar cronista esportivo de um dia Pegue o seu cupom no caderno ataque de um dia, tá ok? O Jornal André Moinho começa agora Estas e outras notícias você vai saber Quando mais o Jornal André Moinho já está no ar pra você O Jornal O Dia de hoje custa R$ 2,30 R$ 2,30 é o preço do Jornal O Dia de hoje, domingo E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Confie as ofertas das Casas Bahia no seu Jornal O Dia Cada promoção das Casas Bahia Que é uma beleza Casas Bahia, dedicação total a você www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia, dedicação total a você PINHADINHA Também não estou perdido Dois paulistas passaram em um trevo de uma pequena cidade de Minas E viram um mineiro sentado numa pedra Em frente a sua humilde casinha Aí eles disseram ao outro É amigo, vamos ter um cego do mineiro O outro disse Vamos? Perguntaram para o mineiro Ô mineiro Pra onde vai essa estrada? O mineiro respondeu Não sei, ué Eles davam gargalhada Perguntaram de novo E aquela outra estrada vai pra onde? O mineiro disse Não sei, ué Eles deram gargalhada e disse ao mineiro Mineiro, você não sabe nada aí, meu O mineiro respondeu Ah, não sei nada Mas também não estou perdido As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal disse De notícias até o fim Aê E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Inovação e qualidade na rede pública estadual Rio ganha a escola do futuro com aula de vídeos e games Alunos do ensino médio terão centro de pesquisa com o que há de mais moderno em tecnologia da informação O modelo é inspirado em projeto no Recife Pagamento de atrasados rende fortuna Benefício corrigido Aposentados podem receber até 85 mil reais Veja na página 24 de O Dia Como recorrer na justiça Na revista TVB de O Dia Angélica disse assim Perdoariam a traição Angélica diz que é mais ciumento do que o marido do Luciano Huck Mas é adepta da máxima Quem ama, perdoa Feliz no amor e no trabalho A apresentadora conta Que leva uma vida de comercial de margarina Hum, boa Ainda na TVB Ah, e Angélica disse mais Nunca vou posar nua Não preciso nem por vaidade Nem por dinheiro É, tá podendo Angélica, viu? É Ainda na TVB Ele é mais duro que o Juvenal Para Antônio Fagundes Debate de final feliz gay Só ser importante se homossexualismo Fosse tema principal da novela E disse mais Nunca E ele disse assim, aliás Nunca tomei Viagra E mais Duas caras Não precisa de um beijo gay Bom, foi o que disse Antônio Fagundes, né? Ainda na TVB Ainda na TVB Na coluna de Bruno Astuto A família e novos agregados Devem conviver bem Ainda na TVB Na coluna de Luísa PNC A vida não tem mais sentido Sem carregador de energia Ainda na TVB Na coluna de Cláudia Cecília Salta agulha É estranho ter uma idade no papel E outra na cabeça Na coluna de Anteófila em um dia CPI misto dos cartões Vai pedir fim dos saques Na coluna de Regina Navarro Lins O que homem quer É cumprir o papel de macho Só falta cumprir também O papel daquele macho De a praça é nossa na SBT Que não é macho coisa nenhuma É gay Mas faz pose de macho Faz de macho De macho Mas no fundo ele é gay Nossa Ai, ai, ai Mas Mas isso aí não tem nada a ver Com a coluna da Regina Navarro Lins Tá, gente? O que o homem quer É cumprir o papel de macho Tá ok? Foi o que disse Regina Navarro Lins Ok? Na coluna de Eliane Carvalho em um dia Nos Estados Unidos Racismo e incompetência Destroem vidas No caderno ataque de um dia Animal Brilha em 45 minutos Edmundo Entrou no intervalo E comandou a festa Vascaína em São Januário Com dois gols Na vitória de 3x1 Sobre a portuguesa Leandro Amaral Completou o placar É, esse meu Páscoa aí, né? Tá começando a se reerguer No campeonato brasileiro, viu? É Pretais Em Minas Botafogo Perdeu para o Cruzeiro 1x0 Hoje Flamengo Encaro o Creme no Sul E Fluminense Recebe o Náutico Ainda no ataque Ronaldo Fenômeno A dieta Para chegar A 87 quilos Paciente roubou Até sangra Médicos e alunos de medicina Agora tem a ajuda de um paciente especial Ele reage aos procedimentos E pode ter de ataque cardíaco A choque anafilático Mas não sofre Não sente dor Nem morre São robôs de última geração Que já estão disponíveis Em um centro de treinamento Em Botafogo Alguns Até sangram Saúde Confia na página 18 Ou 19 Na verdade Confia na página 19 De um dia Se você está à beira De sofrer colapso Por estresse Morre aos 91 anos A escritora Zélia Gatay Viúva De Jorge Amado E agora a última Do Jornal André Amorim No caderno de empregos Do Jornal O Dia Bombeios Dicas para o teste físico Especialistas Ensinam Como entrar Em formato Em forma Aliás Até o teste De aptidão física Que será De 13 A 15 De junho Muito obrigado Para eu acompanhar Pela audiência O Jornal André Amorim Edição 400 Ou melhor 511 De hoje Sim Hoje Dia Dezoito Dezenove Aliás Não Dezoito De abril De 2008 Ou melhor Dezoito De mais de 2008 Fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Fica agora com carinho E a música Boyfriend É só um peixinho Fui Tô querendo te amarrar Nossa história Não tem festa Não precisa acabar My boy Boyfriend Meu bem Não duvido Que você agora Está pensando em mim A saudade É muito forte Eu ainda estou afim Mas o medo E o orgulho Não dou mole pra ninguém My boy Boyfriend Meu bem Essa chuva Esse vinho Tudo me lembra Você Tudo eu deixo O carinho Meu início Com você Como eu posso conseguir My boy My boy Boyfriend Não duvido Que você agora Está pensando em mim A saudade É muito forte Eu ainda estou afim Mas o medo E o orgulho Não dou mole pra ninguém Eu ainda estou afim Eu ainda estou afim Eu ainda estou afim Eu ainda estou afim